Música Mais uma vez nós nos reunimos, como fazemos toda semana, para o programa A Redenção. E é com muita alegria e com gratidão que eu quero acolher a todos que vão participar hoje e fazer um convite. Participe semanalmente para fazermos uma caminhada espiritual, iluminados e ajudados por Santo Afonso. E também com a presença da Vanessa, que com o seu jeito muito peculiar de ser, está nos ajudando imensamente nessa caminhada. Seja muito bem-vindo, Vanessa. Obrigada, Padre Everson. Obrigada para você que nos acompanha. Como é bom, né, Padre, a gente se reunir, falar de as coisas de Deus e crescermos juntos, sendo a família de Deus. Isso é maravilhoso. Padre, hoje a gente traz um tema que é especial. Quanto devemos amar a Jesus? Santo Afonso faz aí, ó, como que ele estivesse mensurando a quantidade, né, do nosso amor por Jesus. E eu confesso para o Senhor que esse tema é muito extenso. E a gente começa falando hoje, mas a gente termina só no próximo programa, semana que vem, né, Padre? Mas na verdade, Vanessa, o quanto devemos amar é como uma conclusão que Santo Afonso tira de uma outra pergunta que ele fez. Por que que Jesus merece o meu amor? E é justamente, e Santo Afonso vai dizer, que merece porque ele sofreu. O quanto nós devemos amar Jesus? Porque ele me amou estando na Eucaristia. Porque temos motivos para confiar num Deus que morre por nós. Então, na verdade, é grande o amor de Deus por nós. E nós vamos pedir agora que o amor divino nos ilumine no programa de hoje. Que venha o Espírito Santo sobre nós. Vem, Santo Espírito, ilumina o coração. Vem, Santo Espírito, ilumina o coração. Vem, Santo Espírito, ilumina o coração. Vamos pedir que a palavra de Deus agora, permitir que essa palavra gere frutos na nossa vida e nos conduza a uma boa meditação daquilo que a gente precisa hoje aprender com Santo Afonso. Judas, não escariotes, perguntou-lhe, senhor, como se explica que tu te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. A essência do amor que Santo Afonso muito bem falava, dizia, pregava e mais do que tudo, vivia na sua própria vida, né padre? Completando aí, trazendo o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força e com toda a sua alma. É interessante que Santo Afonso, sem dúvida, ele partiu dessa atitude de Judas, o não escariotes, que estava intrigado com o amor de Jesus. E por isso que ele vai perguntar a Jesus, por que que o senhor tem um amor de predileção por nós? O senhor vai se manifestar a nós. E Santo Afonso, ao fazer essa pergunta e nos convidar a nós nos perguntarmos o quanto devemos amar a Jesus, certamente, Santo Afonso quer nos levar a termos, sim, uma preocupação em descobrir o porquê e o quanto que Deus nos ama em Jesus. E a nossa resposta a partir de uma realidade, de uma descoberta, quando Jesus se identifica com o Pai, quando Ele nos coloca dentro do seio da Santíssima Trindade, e quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ora, quando foi perguntado a Jesus qual é o primeiro mandamento, o que Jesus respondeu? O primeiro, o maior mandamento é este, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Por isso, o quanto devemos amar a Jesus? Ele é Deus, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com tudo, acima de tudo. Então, é a primeira dimensão que nós vamos descobrir. E Santo Afonso nos leva a fazer essa caminhada. Santo Afonso, ele, contemplando esse abraço que Jesus faz com a vontade do Pai, Ele descobre e faz com que nós caminhemos nessa descoberta. Devemos amar Jesus, Ele que tem a nossa natureza humana, que sentiu todas as dificuldades para provar o seu amor. Por isso, nós devemos amá-lo incondicionalmente. Padre, diante dessa reflexão que o Senhor faz, eu fico pensando assim, algumas figuras, né? Fico pensando na minha vida, na vida do jovem rico, da pecadora perdoada, de Zaqueu, de tantos outros, né? Que a gente tem os relatos bíblicos e traz para a nossa realidade também. Nós, tão pequenos, que erramos tanto, caímos em coisas tão pequenas ainda, em relação ao pecado mesmo. Temos, trazemos, não conseguimos viver o amor com a sua plenitude, com aquele que está mais próximo de nós. E por isso também a gente não consegue viver esse amor perfeito com o nosso Deus. Mas Ele, com amor tão grandioso, além de se entregar numa cruz por cada um de nós, Ele quis permanecer, Ele quis ficar, Ele quis fazer morada dentro de cada um de nós. E por isso acontece também a instituição do sacramento da Eucaristia, em que Ele perpetua essa redenção e essa presença dEle na nossa vida. E onde Jesus está, está o Pai e também o Espírito Santo, está a Santíssima Trindade. E, Vanessa, você lembrou algo muito interessante, foi a passagem do jovem rico. E é interessante nós notarmos quando Jesus olha com amor àquele jovem, e Ele não entendeu o convite amoroso de Jesus. O Evangelho tem uma palavra muito dura, que eu tenho muito medo dessa palavra. Agora, Jesus olhou para ele com tristeza. Um amor não correspondido dá uma tristeza na gente. Então, o quanto que eu devo amar a Jesus? O quanto Ele vai ficar feliz. Assim como Ele fica feliz me amando, Ele fica feliz eu dando uma resposta de tanta manifestação de amor. Um Deus que me ama, um Deus que morre por mim, um Deus que fica por mim, um Deus que está continuamente comigo em todos os momentos da minha vida. E está principalmente quando eu mais preciso o momento da tentação ou o momento em que a minha fragilidade humana se manifesta e eu peco. Aí eu tenho confiança que o amor de Jesus é presente, é infinito. O amor de Jesus, Ele é incondicional e é permanente em todos os momentos da minha vida. Padre, quando a gente fala em mensurar esse amor, eu acho que vale a gente mensurar esse amor também na trajetória do povo de Deus. Os patriarcas, os profetas, eles já amavam Jesus sem mesmo que Ele viesse fazer parte, né? Em corpo, na humanidade e na divindade no nosso meio. Todos aqueles apóstolos que conviveram com Ele também tiveram essa presença. E nós que depois nós vemos, sabemos da realidade por meio da Sagrada Escritura, maior ainda deve ser o nosso amor e a nossa fé. É interessante, Vanessa, todo o Antigo Testamento que fala da esperança do Redentor que merece o nosso amor, mas agora não é esperança. Nós temos o Redentor conosco, agora já não é mais a esperança, mas é a vivência, é a presença vivencial de Jesus. E é por isso que nós devemos amá-lo com maior consciência, com maior alegria, com maior gratidão. O nosso amor deve ser um amor muito grato. Santo Afonso também, ele nos ensinou a realidade da comunhão espiritual. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas não conseguem estar presentes fisicamente dentro da igreja, acompanham muitas vezes pela TV, pelo rádio, pelos meios de comunicação, mas podem permanecer juntinhas. Lembrando que Jesus é Deus, Ele está em todo lugar. Então, na hora que eu faço a comunhão espiritual, eu estou comungando, quer dizer, fazendo comunhão com Jesus. E Ele está me comungando, fazendo uma comunhão comigo. Como é bom a gente sentir essa comunhão sempre atual em nossa vida. É com muita alegria que nós hoje acolhemos o Arcebispo de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, o Dom José Magela Delgado. Ele, um arcebispo redentorista, que vai justamente nos colocar diante de uma manifestação desse amor incondicional de Deus, que é a encarnação. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que no seio puríssimo da Virgem Maria, assume a nossa natureza. Dom Magela, seja muito bem-vindo. Fale para nós algo saindo do seu coração. Olá, gente e amiga. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Encontrar-se faz bem. Como é bom a gente se encontrar. A nossa conversa é sobre o mistério da encarnação, que encontraremos a inspiração bíblica para a reflexão de hoje. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Olhando esta revelação, surge em nós uma pergunta. Como pode a palavra eterna e onipotente tornar-se um homem frágil e mortal? Solar uma resposta. Solar uma resposta possível. É essa? O amor. Isto entendeu muito bem Santo Afonso. Santo Afonso foi um grande escritor. Escreveu mais de 100 obras. Ele escreveu sobre a encarnação, mas não numa tentativa de explicar o mistério, mas um desejo de demonstrar que tudo foi obra de Deus. Em seus livros, sobre o tema da encarnação, uma série de meditações para o advento, até a epifania do Senhor e as novenas do Natal. Santo Afonso começa sempre falando de uma manifestação de amor. Para Santo Afonso, a encarnação é uma iluminação, uma manifestação. Há um texto bíblico que Santo Afonso cita várias vezes em suas obras. A encarnação é manifestação da bondade de Deus. Está na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11. A encarnação é a prova mais evidente do amor de Deus. Desde a criação, Deus vem desenvolvendo o seu plano para conquistar o amor dos homens. Santo Afonso, no seu livro, A Prática de Amar a Jesus Cristo, descreve, no capítulo 1, como que Deus vê que os seres humanos podem se deixar ser cativados pelos benefícios. Deus quis fazer isso como? Atraindo o ser humano para o seu amor. Mas não bastou para Deus a doação de todas as maravilhosas criaturas para o ser humano. Para conseguir todo o nosso amor, Deus chegou a dar-se totalmente. O Eterno Pai chegou a dar-nos seu próprio e único Filho. São João diz isso para nós no Evangelho, no quarto Evangelho, capítulo 3, versículo 16. A encarnação não foi uma extensão do tempo, nem uma intervenção corretiva de Deus, que derrubava tudo o que havia passado. Pelo contrário, a encarnação deu um novo fundamento à criação. Deste ponto de vista, nem a encarnação fica condicionada ao pecado, nem a realidade do mal é a primeira manifestação da criação. A criação nasce do amor de Deus e manifesta este amor de alguma forma, de modo que o mundo é uma primeira epifania ou manifestação de Deus que se completa com a encarnação. A sabedoria e a bondade de Deus manifestadas na criação chegam ao seu máximo na encarnação. Nas palavras de Santo Afonso, a criação mostra o poder. E a sabedoria divina, a encarnação mostra seu amor. O mistério da encarnação em que Deus se aproxima de nós mostra-nos também a dignidade incomparável de cada vida humana. No seu projeto de amor, desde a criação, Deus confiou a família fundada no matrimônio, a sublime missão de ser célula fundamental da sociedade e verdadeira igreja doméstica. Com esta certeza, queridos esposos, sejam especialmente para os seus filhos, sinal real e visível do amor de Cristo e da igreja. A encarnação é essa manifestação. Deus se aproxima de nós. até o nosso próximo encontro. Dom Magela, o senhor me desculpa de eu tratá-lo assim com tanta intimidade. O senhor que é da província de São Paulo, que eu tive a alegria de conhecer como jovem sacerdote, e fico feliz em o senhor estar conosco e eu posso dizer, ao lhe agradecer, que nós vamos ficar mais felizes com outras vezes que o senhor puder dar para nós uma migalhinha do seu tempo para podermos compartilhar a sua alegria de ser redentorista. Muito obrigado, Dom Magela. E vamos meditar agora Glórias de Maria, que é uma obra de Santo Afonso que a gente faz questão de sempre meditar e trazer a importância de Nossa Senhora para a espiritualidade de Santo Afonso. Hoje o tema é A Grandeza de Seu Amor para Conosco. Assim como não há na terra quem possa se esconder do calor do sol, assim também nela não há vivente que seja privado do amor de Maria. Nossa Mãe sempre desejou a salvação de todos e sempre para ela cooperou. É notório que Maria foi solícita para com todo gênero humano. É, portanto, muito recomendável a prática de alguns devotos de Maria que costumam pedir ao Senhor para que lhes conceda aquelas graças que para eles lhe pede a Santíssima Virgem. Maria tem um amor grandioso, né, padre, por cada um de nós. Se a gente percebe, né, o amor de Deus, o amor de Jesus para conosco, a gente imagina também um amor perfeito de Maria que foi concebida e imaculada e preparada para ser a mãe do verbo encarnado. E, Vanessa, é interessante nós notarmos a lógica de Santo Afonso. Ao olhar para Deus, o amor de Deus, ele primeiro medita o amor que Deus tem por nós para depois meditar o amor que nós devemos ter para Deus. E é interessante que Santo Afonso parte também primeiro do amor que Maria tem. ao se tornar a mãe de Jesus, ela nos assumiu como filhos e nos ama com amor extremado de mãe. E aí, então, ele tira as consequências. Olha, se Maria me ama tanto, eu também devo amar muito a Maria e um amor de confiança. E é por isso que ele vai dizer é bom que nós tenhamos práticas de amor. e eu gostaria de chamar a atenção justamente hoje, não é hoje, mas o Espírito Santo está levando mesmo a igreja a valorizar a reza do Santo Terço. É bonito a gente ver famílias rezando ou pessoas indo ao trabalho rezando. Então, a oração à Nossa Senhora faz parte da nossa resposta de amor a Maria que nos ama primeiro. Santo Afonso de Ligório Cantador das Glórias de Maria Pregador do Evangelho e Doutor da Santa Igreja Proga a Deus que nos proteja É muito interessante nós notarmos como Santo Afonso foi plasmado pelo Espírito Santo. Desde criança, uma preocupação da mãe em catequizar, em levar Santo Afonso a ter uma união íntima com Deus. Depois, o exemplo do pai, embora os dois tivessem dificuldades de relacionamento, mas o pai de Afonso Giuseppe era um homem piedoso e que influenciou muito Santo Afonso. E ele, então, como um jovem advogado, ele começa a ser plasmado pelo Espírito Santo numa preocupação de encontro com as pessoas. E é por isso que Santo Afonso começa a frequentar e, aliás, não frequentar, fundar as famosas fraternidades, que era uma experiência de vida a partir da presença nos hospitais, Santo Afonso reúne pessoas para a oração, uma resposta de amor de Deus. E podemos dizer, foi na vivência da fraternidade, que, aliás, depois, vários amigos de Santo Afonso seguem-o. Quando ele funda a sua congregação, foi o primeiro berço vocacional, foram as fraternidades, que, aliás, se multiplicaram e Santo Afonso desejava que elas fossem sempre presentes na vida das pessoas. Padre, semana passada a gente falou da presença de Santo Afonso no Hospital dos Incuráveis, Mas outro trabalho missionário que ele teve muito importante foi junto aos prisioneiros, principalmente aqueles que estavam condenados à morte. E aí ele pôde cumprir o seu apostolado e até preparar pela sua experiência uma grande obra, Preparação para a Morte, que nos guia e nos conduz nessa realidade. E, aliás, quando nós falamos Preparação para a Morte, parece que dá medo e Santo Afonso não nos prepara para a Morte. Ele quer nos preparar para a vida eterna. Deus habita em toda a alma de que é amado, mas declara não ficar satisfeito se não o amamos de todo o nosso coração. Nosso Senhor não aceita rival num coração que o ama, quer habitar nele só e ser amado mais que todos. se queres que Deus habite em nossa alma com a plenitude de sua graça, consagremos-la hoje, de novo, toda inteira e sem reserva a seu serviço. E repitamos essa nossa consagração muitas vezes durante o dia, especialmente na oração mental, na Santa Comunhão e na visita ao Santíssimo Sacramento. Que está aí a base do alimento do amor, né, Padre? a oração. É interessante que Santo Afonso sempre terminava as suas reflexões com um momento orante, uma oração. É o que nós vamos fazer agora, né, Vanessa? Ó meu Deus, bem vejo que me quereis todo para vós. Tantas vezes vos expulsei da minha vida, mesmo assim, não vos sendo digno de nela entrar e unir-vos a mim. Ah, tomai agora posse de todo o meu ser. Dou-me inteiramente a vós. Aceitai-me, ó meu Jesus, e não permitais que eu viva de agora em diante um instante sequer sem o vosso amor. Vós me buscais e eu não busco senão a vós. Quereis minha alma e ela só vos quer a vós. Vós me amais e eu também vos amo. E já que me amais, prendei-me tão perfeitamente convosco que não me aparte mais de vós. ó Rainha do Céu, minha querida Mãe Maria, em vós ponho a minha confiança. Amém. Que oração maravilhosa, escrita, né, por Santo Afonso e que nos faz ver essa realidade crescer também, né, Padre, especialmente, despertando o amor em nós. Justamente levando-nos a ter uma preocupação o quanto eu devo amar, qual deve ser o tamanho do meu amor. E aí, nessa bênção final, pedindo a Mãe do Belo Amor que nos ajude a termos um amor imensurável para Jesus, porque Ele nos ama com amor infinito. por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos, semana que vem estaremos unidos novamente nessa caminhada espiritual iluminados e ajudados por Santo Afonso. Fiquem com Deus, fiquem com Deus também, Vanessa, Deus abençoe. Amém, Padre, a gente espera você e a gente continua meditando na próxima semana. Quanto devemos amar a Deus. O Santo está sobre mim porque Ele me o diz.